Olá! Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. Estamos começando mais um Casa da Regra, onde o roleplay não tem vez. Mas desta vez eu estou muito bem acompanhado do Sr. Rafael Desvaldi. Olá, Sr. Rafael. Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde para todo mundo conforme a programação de almoço. Para mim é bom dia ainda no almoço. Eu vou ajeitar a sua câmera, que eu não gostei de como ela ficou. Ela não está valorizando a sua cutis. Mas para uma câmera valorizar o meu rosto, a câmera tem que fazer mágica, né? Não tem muito o que valorizar aqui. Quem sabe faz ao vivo, rapaz. É que o Thiago usa a câmera dele bem alta. Ah, aqui é uma câmera coletiva. Pronto, pronto. Agora sim. Agora está ótimo. Pois então, Dela. Obrigado pelo convite, pessoal. É o meu primeiro Casa da Regra. Eu espero conseguir municiar muitos mestres com regras anti-jogador. Se você é um jogador e está assistindo aqui em busca de combos e ajuda para ir para o lugar errado. Porque é pro mestre. O movimento pro mestre. Dela tem a ditadura da magia, né? Eu tenho a ditadura do mestre. Talvez eu tenha uma boa novidade para você. Nesses próximos semanas. Ah, muito bom. Para o movimento pro mestre. Ah, muito bom. Muito bem. 2 anos de aliados. É, não. Cara, muito jogador e pouco mestre, cara. É. Estatisticamente diz que para cada mestre tem que enfrentar uns 4 jogadores. É isso. Desleal. É. Nós vamos começar hoje, no Caso da Regra, o nosso passeio pelas classes de Tormenta 20. Lembrando que o Caso da Regra é um programa onde nós tiramos dúvidas de regras dos materiais da editora. Já passamos por... Geralmente Tormenta 20. Mas já passamos por Imperio Jade. Com seu Gleco Lausa. Já passamos por Mutantes e Malfeitores. Com seu Thiago Rosa. E voltamos para Tormenta 20. Dessa vez nós vamos começar um passeio a bordo do Hypetrain. Que já está ativo na nossa stream. Graças ao Luiz Zoag. Que se reescreveu há 18 meses já com o Prime. E o Marimo Match. Também inscrito há 7 meses. Muito obrigado pelo Prime de vocês. 94% de Hypetrain. Nível 1, hein? Agora vai. E sabe por que eles se inscreveram? Seu Rafael Desvaldi. Por quê? Neste programa nós também temos a ditadura do... Do inscrito. Que é apenas quem é inscrito no canal pode fazer perguntas. Ah, muito bom, muito bom. Quando nós formos passar para o... A fase das perguntas. A gente troca o chat para apenas inscritos. Então se você quer fazer perguntas aqui. Basta você escorregar o seu Prime. Clica ali. Se inscrever com o Prime. Ou... Você pode também se inscrever normalmente. Né? Que se eu não me engano já está custando 5,40. A inscrição. A inscrição. Acho que é 5,40. É... E claro. Nós pedimos encarecidamente que vocês mantenham as perguntas o mais dentro do tema possível. Porque isso ajuda o pessoal que depois vai procurar as dúvidas no YouTube. Ok? É... Nós vamos ter dois episódios para cada classe. Porque é bastante terreno. Né? Tem muita coisa a ser perguntada para as classes. Isso quer dizer que pelas próximas 28 semanas... Nós vamos falar sobre classes de Tormenta 20. Então vocês que gostam de se preparar aí. Estudar o tema. Fazer suas perguntas com antecedência. Entendam isso. Serão dois episódios de Arcanista. Depois dois episódios de Bárbaro. Depois dois episódios de Bardo. Vamos seguir todas as classes na ordem do livro básico de Tormenta 20. Ok? Também conhecida como ordem alfabética. Seu Rafael. Fale. O que queres de mim? A melhor classe do jogo. Mentira. Mentira. Não é. Eu vou ter que dar meu coração nessa. Geralmente eu sou um grande fã dos magos. Sou o último defensor da ditadura da bola de fogo. Mas... O Bardo... Nesse sistema em específico o Bardo mora no meu coração. É... É a minha... É... É a minha classe favorita. Não tem como. Mas o Arcanista é tipo o second best. Assim... O Arcanista ele é tipo... Sabe quando você fala... Nossa... Você abre o iFood e fala... Vou comer aquele negócio que eu gosto muito. Aí você olha e não tem nenhuma promoção. Você fala... Puta, não tem nenhuma promoção de Bardo no iFood. Acho que eu vou jogar de Arcanista. É... Falando em comida e classe. Ontem... Aqui no almoço nós estávamos conversando sobre classes preferidas e demais. E eu disse... Eu sempre gostei de classe que tem botãozinho pra apertar. Eu entendo a importância de ter um guerreiro. Ter o cara que é focado. Anda pra frente e bate com a espada. Mas eu gosto de ter coisinha pra usar e combinar e fazer manhãzinha dentro do jogo. Então eu sempre oscilei entre gente que usa magia e Ladino. Certo. Eu gosto muito do Ladino porque ele se esconde, foge, o problema não é dele. Geralmente ele arranja confusão e o tal do guerreiro resolve. Mas não dá pra falar Arcanista e nas casas com jogadores de tormentos sem falar das magias. E uma das coisas que eu adoro e elogio ativo, porque eu sei que está por trás dessa coisa, é o sistema de aprimoramento de magia. Eu gosto de mexer nas magias e mudar a coisinha e ter mais botãozinho pra apertar. Eu tenho um problema muito sério quando eu faço uma ficha de um boneco e eu não tenho versatilidade nela. O que eu consigo fazer? Pô. Eu fico em pânico. Eu estou jogando a campanha do Lucas, o Lucas Borne está lançando pra nós, testando algumas coisas de Doherim. Da hora. E eu comecei com um osto e um bucaneiro, que é pra ser um pistoleiro. Ele é um pistoleiro malvado que foi ressuscitado por Tenebra pra pagar seus pecados. E daí eu queria fazer um lance meio pistoleiro arcano, comecei a subir nível de Arcanista e quando eu vi o bucaneiro ficou pra trás. É o famoso Deep. É mais uma magia. É mais um No Limite PM. Então... Me rendi. É o pistoleiro arcano que é um favorito dos fãs, né? E precisa fazer o seu debut ainda em Turmenta 20. Mas isso fica pra depois, que agora a gente vai falar de Arcanista. Arcanista... O Arcanista basicamente é uma junção de todos os arquétipos de magia arcana dentro do sistema. Certo? A gente junta o que antes era conhecido como Mago e Feiticeiro. E ainda encaixa um terceiro arquétipo que a gente escolheu chamar de Bruxo. E eu acho que esse é a principal diferenciação. A primeira coisa que você tem que saber é sobre a classe. Você vai ter que fazer uma decisão logo de cara, que é como funciona a minha magia. O Arcanista, como característica de classe, ele tem pontos de vida bem baixinhos. Apenas 8 pontos de vida e ganha só 2 por nível. Então, é a menor escala de pontos de vida do sistema. Eu acho que nenhuma outra classe tem essa escala. É o preço de ficar na biblioteca lendo e atrofiando o músculo. É isso, é isso. Quem mandou você ser um nerdão. Porém, em contrapartida, ele tem a maior escala de pontos de mana. Que é 6 pontos por nível, mais o seu atributo de congelação. Não por nível, lembrando. Não é por nível. Você coloca o teu atributo de congelação nos seus pontos de mana máximos. Porém, vem aí minha primeira grande reclamação contra a ditadura da espadinha. Que inclusive já foi reclamação ali no chat. Que é, poucas perícias. Poucas perícias. Ele tem menos perícias que um guerreiro. O que é algo que a gente precisa. Eu lutei muito contra. O Sr. Guilherme Desvaldi, o grande arauto da ditadura da espadinha, disse. Mas ele tem muita inteligência. Mas e os feiticeiros, coitados? E os feiticeiros que usam inteligência como dumpstat, né? O atributo que eles podem relegar. Mas aí eu defendo. Porque o feiticeiro é um arquétipo um pouco mais afastado dos outros dois. O feiticeiro não ficou lá na academia lendo o livrinho pra aprender magia. Ele teve arrego. Chegou lá. Ele é filhinho de papai. Ah, papai era dragão e me deu magia. Então, não necessariamente ele estudou e te referisse. Eu pensei que tinha um playboyzinho bacana. Eu defendi um duas. Assim, sabe? Misticismo em vontade, mais duas a sua escolha. Ou três. Três era bom. Três era... Sweet spot. Mas eu entendo. O Mago é uma classe nerfada e trabalhadora. E aí, passando disso, nenhuma proficiência... Lembrando que nenhuma proficiência... Você é proficiente com as coisas normais. Você é proficiente com armas simples. E você é proficiente com itens alquímicos. O que você não é proficiente é com armas marciais, escudos e armaduras. A gente um dia vai resolver, galera. Fica tranquilo já. Tá bom. Um dia eu resolvo isso. Mas... Mas isso aí é só comprar. Vai lá e gastar um poderzinho, uma proficiência. Não, mas aí tem aquele problema todo da magia arcana com armadura e tal. Mas um dia eu resolvo isso aí. Um dia eu vejo isso aí. É... O Portilho já falou. É só começar com um nivelzinho de nobre. Nivelzinho de nobre. Nasceu rico. Menino. Era nobre. Pá. Pega todas as proficiências. Aí, como o pai rico dele falou. Ah, pai. Queria ir pra Academia Arcana. Aí... Claro, meu filho. O que você quiser. Assinou ali o cheque medieval. Mandou pro Taludão. Foi virar mago. Mas é isso aí. Ah... Coisa mais importante dessa classe, tá? O caminho do arcanista. O caminho do arcanista é onde você escolhe como você vai jogar o jogo. O que você quer fazer. Ok? Isso é muito importante. Eu tenho comentários sobre os caminhos, tangenciando um pouco a regra e quase pisando no roleplay. Eu sei que eu vou cometer uma heresia, mas muita gente pergunta por que tem uma classe com três caminhos e não três classes. Acho que isso é um esclarecimento interessante. Sim. Um pouco porque as três classes, em termos de texto, muita coisa é comum a elas. Ia ser muita repetição de texto. E o segundo era uma mudança, uma pequena mudança de paradigma no cenário. A ideia é que em Arton existe uma classe, existe uma profissão arcana, que é o arcanista. Existem especializações em como ele estuda, mas é um mundo em que existe um tipo de... Existe mago. Não tem... Que nem outros cenários. Lá da conta tem vários tipos de conjuradores arcanos. Então, a gente quis passar essa ideia de que existe uma profissão de magia arcana que tem algumas abordagens diferentes, tipo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro ambiental, mas é tudo engenheiro. A péssima analogia, mas tudo bem, o pessoal entendeu, espero. Então, segue o Biden. É, eu gosto dessa abordagem. Eu acho, inclusive, que essa abordagem, ela... Ela abre espaços para futuros novos caminhos, talvez, sem a gente ter que quebrar a cabeça para enfiar uma classe inteira a mais no sistema, sabe? Ela deixa mais legal a maneira como a gente pode construir, com suplementos novos, outras visões sobre a magia arcana, sem quebrar, né? Sem quebrar muito o prisma para... Não, isso aqui é outra classe que faz outra coisa. Não, ainda é a mesma classe que tem foco total em magia arcana. Ela só tem um twistzinho. O... Eu vou fazer mais melezia, mas alguém perguntou por que que não tem... O inventor não seguiu mais o esquema de caminhos. E um segredo, durante o playtest, teve uma versão do inventor que não chegou a público, que tinha caminhos, mas não funcionou. Foi uma questão que não ficou divertido, não rolou. Então, a gente testou, mas... Chegou a se falar isso. Voltando para o começo. Porque aqui, né? Só a gente repassando os caminhos tão rapidamente. O que o caminho define é como você faz uma coisa, não o que você faz. Né? Então, o bruxo, ele... É como o Grammy gosta de fazer, de falar bastante, é o maguinho Harry Potter. É o cara que... Aprendeu a fazer feitiços com a varinha. Aí faz os vingardos leviosas dele ali, fá. E vai que vai. Então, é aquele arquétipo... Um pouco... Também... É... Puxado para o Gandalf, né? Que usa magia com o cajado. Um pouco puxado para o Presto, que... Que... Do Caverna do Dragão, que usava o chapéu dele e tal. Então, é esse conceito da cultura pop, né? Do cinema, do... Do... Da literatura do mago que usa... Mago não, né? Do arcanista que usa um item de poder. Né? E a diferença é, você vai fazer as suas magias usando um item de poder. Se você estiver sem ele, a sua vida complica. O mago é o mago clássico que estuda. Estuda e memoriza as magias. Né? Como você tem uma... Uma capacidade menor de memorizar magias, você... Vai... Consegue... Você consegue ter à sua disposição metade das magias que você conhece. Porém, parece... Ah, pô... Feiticeiro tem muito mais magia, tal... Não sei o que... Pararim, parará... Parará... O bruxo tem mais coisa, é o melhor caminho lá. O mago, quando ele perde o grimório, é a mesma coisa que ele perdeu o... O... O item do bruxo, né? Porém, o mago tem uma vantagem que é... Ele pode aprender magias pelo caminho... Que não subindo de nível. Você pode achar um pergaminho e copiar o pergaminho. Você pode comprar uma... Uma magia. Você pode achar um... Um... Grimório de outro mago e copiar as magias pro seu. Então, assim... É... A gente fez uma progressão... E eu peguei, assim... Tipo... Um mago que fale... Eu vou saber todas as magias do sistema... Ele chega perto. Tá? Tipo... É possível... Você fazer um mago de 20º nível que sabe... Todas as magias do sistema. E aí... Chega um momento que... Você sabe muito mais magias que o bruxo... E a sua metade das magias que você sabe... É muito próxima. Então... Não é... Não é um downfall tão grande, assim... Né? É... E aí a gente tem o feiticeiro. O feiticeiro... A parte boa dele é que ele... Só lança magia. Ele não precisa estudar. Ele não precisa ter item. Ele só escolhe um poderzinho jacksman dele ali... E usa. Mas... Ele aprende metade das magias. Né? Ele só aprende uma magia a cada nível ímpar. Lembrando que todos os arcanistas... Têm acesso a um poder... Que faz ele aprender duas magias... Quando até acabou. Né? Também tem isso. Você acha que seu boneco tem pouca magia. Você pode comprar mais magia usando o poder de classe. E... Vamos lembrar também que as magias em Tormenta 20... Elas são bem aglutinadas. Então... Não existem magias ultra específicas. Né? Elas são mais generalistas. E... A forma como você usa elas é mais... É... Ampla. E elas vão melhorando... Conforme você vai... Colocando mais aprimoramentos. Então você não precisa ter... Por exemplo... O próprio curar ferimentos. Que em muitas edições de D20 é... Curar ferimentos leves. Moderados. Críticos. Nananana. Ferimentos em massa. Nananana. Tipo... Para... Efeitos diferentes. E... Graus diferentes de curar ferimentos. Você tinha que gastar... Magias diferentes. Em Tormenta não. Não. Você só vai enfiando aprimoramento. Você sabe mal. Essa magia ocupa um espaço. Sabe? Então isso... Isso muda um pouco de figura. É. Isso é uma coisa que torna o Arcanista. Aquilo que a gente estava falando no início. Da... Questão da versatilidade. Que com poucas magias. Ah... Tu faz bastante coisa. Principalmente que você tem nível para... Aplicar aprimoramento. Sem contar que eu... Eu tenho um trauma que eu joguei uma campanha. Que o Guilherme mestrou. Que nós fomos até o 27º nível. Eu era... Um... Mago. Na época. Nas regras. Então eu tinha 27 níveis de magia para administrar. E... A minha ficha tinha páginas. Então eu gosto de ter um pouco menos... De... Essa fragmentação. Tinha 7 versões do mesmo efeito. Divididos em 7 níveis. Então... Eu sou um grande fã dessa conversação. Em muitas encarnações do sistema D20 também era um negócio do tipo... Ah... Você pode conjurar essa magia usando um slot de magia de nível superior. Aí você fala... Putz... Eu usei esse slot aqui para magia desse nível ou do outro nível? Qual delas eu já usei? É... A gente tentou colocar isso em perspectiva e falar... Não. Muitos botões para apertar. Sim. Mas botões grandes e coloridos. É. E eu acho que tem um esquema... Uma preocupação que nós tivemos era que nem que existisse a possibilidade de jogar com coisas simples no jogo, mas também tem opção de jogar com classes um pouco mais complicadas ou que tem que tomar mais decisão. Então... Porque tem perfil de jogador diferente e às vezes o próprio jogador... Nessa campanha quer jogar com uma coisa mais simples que é um debate. Eu quero uma coisa que precise ter um processo de decisão estratégica muito elevado. Então... Nisso o arcanista se presta bastante. Eu vejo na campanha do Lucas o nosso amigo que está jogando de arcanista... Quando o combate está mais pegadinho assim... Cada PM conta, cada decisãozinho tem que ser bem utilizado. Não, cada... É isso, assim... O teu turno define os próximos turnos, geralmente. Se você está jogando bem de arcanista... O time espera seu turno para jogar em volta da decisão que você fez. Tipo, ah, eu vou paralisar o cara. Eu vou subir uma parede de fogo aqui. Ah, eu vou transformar essa área em terreno difícil. Para esses caras não chegarem na gente e a gente focar nos outros. Sabe, então tipo, as decisões que você toma como arcanista... Geralmente influenciam na decisão dos outros. Inclusive nas decisões do mestre. É. Bem... Sabe, nos caminhos. É. E é o feiticeiro também em vez de usar inteligência e usar carisma, né? Também é essa diferença. Você muda um pouco a configuração da tua ficha. E você vai distribuir os seus pontos de uma forma diferente. Os seus pontos de atributo de uma forma diferente. Você vai focar... Em vez de focar em inteligência, você vai focar em carisma. E tem a questão da herança também, né? Que é um... Pois é. É um subtempero ali no... Você recebe uma das heranças, né? Que estão aqui. As linhagens sobrenaturais. Você escolhe ela. Por enquanto, no livro básico, você pode escolher entre a herança dracônica, a herança férica e a herança rubra, né? Linhagem, na verdade. Então, ou você tem sangue de dragão, ou você tem sangue de fada, ou você foi maculado pela tormenta. E teremos mais no futuro. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Então, assim, a herança de dragão é pra quem gosta de maguinho piu-piu, né? Você fala assim, eu curto umas bolas de fogo. Aí você pega a herança de dragão, porque aí você tem um pouquinho mais de vida, né? Eu lembro do playtest que ela saiu basicamente com o talento de vitalidade mágica. Tipo, ah, soma os carismas na vida aí. E os caras é, o quê? Não! Que absurdo! Esse poder é horrível! Vitalidade das fadas. Obrigado, Vizel. E a gente falou, tá bom, ok. Vamos só colocar... Vamos só colocar o carisma na... Na... No primeiro nível. Nos pontos gerais. Não vamos deixar ele por nível. Eu tenho uma ideia de personagem que tá guardada pra usar um dia, que é um anão feiticeiro que... Do dragão que dá porrada de machado de duas mãos com arma mágica. É isso. É isso. Daí vai ser um anão bonito, né? Inclusive ele tem logo, é um anão demon. Tá bom. Mas... Mas ainda não surgiu uma campanha pra esse projeto ainda. É. Tá engatilhado. É, eu gosto que a herança dracônica é... Destrói... Você recupera a vida... É... Você recupera a PM quando você mata os outros com a tua magia. E aí casa muito com a opressividade de Kali. É. Que é do tipo, ah, os dragões gostam de ver as coisas sendo destruídas pelos seus próprios poderes. Mas... A linhagem férica é bem focada em enganação e ilusão. Né? Coisas que fadas gostam. É, uma coisa meio o sonho de uma noite de verão, assim. É isso. Fadas Shakespeareanas. É. Tem um pouco de encantamento também, né? De você ficar mexendo com a mente dos outros. E a linhagem rubra é pra você ficar pegando poderzinho de tormenta. Porque aí quando você pega... Porque a tormenta tá ali porque não dá uma corrompidinha, né? É isso. Porque o bom dela... O grande must da linhagem rubra é que quando você pega um poder de tormenta, em vez de tomar penalidade em carisma, você escolhe outro atributo. Quem precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria? É, mesmo porque se eu for um... 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 Um X-Men da Tormenta, eu vou... Eu não quero ter sabedoria nenhuma. Eu quero fazer o que me der na telha. Eu abraçar o calço. E por fim, você tem a habilidade de classe básica que é magias. Que você lança magias arcanas de primeiro círculo. Veja só. E a cada 4 níveis pode lançar de um círculo maior Ou seja, você vai ganhando acesso a magias mais poderosas Você começa com 3 magias de primeiro círculo A não ser que você seja um mago Porque você começa com 4 para você poder memorizar 2 E é o seu caminho da magia que diz qual é o seu atributo chave Nós estamos batendo meio de e-mail Então não vou passar pelos poderes de classe Porém se vocês quiserem perguntar especificamente sobre algum poder de classe Pode, tá? Rafael Desvaldi, de 0 a 10 ou melhor de Easy Beasy Para meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida Qual é o grau de dificuldade de jogar com Arcanista? Grau de dificuldade de jogar com Arcanista? Eu diria que tem um intervalo Porque depende de como você vai montar esse Arcanista Se ele vai ser Maguinho Piu Piu Se ele vai ser um cara mais combinação de magia Mas... Paradoxalmente eu vou botar um 7 ali Porque ele é mais complexo Mas como ele funciona Como ele tem muita resposta Às vezes Até é mais fácil jogar com ele Porque você tem o que fazer Eu tive essa discussão há muito tempo com o Leonel E o Leonel disse assim A coisa mais difícil de jogar é guerreiro Porque tu só bate Se a aventura for muito complexa Tu vai ter que pensar em soluções diferentes Mas na verdade a gente estava... O nosso grande debate era o que a gente queria dizer Por dificuldade de jogar Sim Eu acho que é mais difícil... Um personagem com mais recursos torna mais fácil Tu te sair bem dentro da aventura Mas pilotar, apertar os botõezinhos é mais complexo Às vezes eu diria um 7 É, eu diria que é um 7 Eu diria que assim Não recomendo como primeira classe de ninguém É Não recomendo A não ser que você esteja muito afim De ficar debruçado no livro Porque você vai ter que dar uma olhada nas magias E são 200 Vamos lembrar disso É... Mas eu acho que é uma classe muito... Straightforward, né? Vamos dizer assim É uma classe assim... Você sabe o que você tem que fazer Você tem que melhorar as suas magias Você tem que ter mais magias Melhorar a eficiência das suas magias Melhorar a eficiência de gasto de PM dela Melhorar a eficiência das classes de dificuldade delas Então assim... É o que você falou É uma classe que tem muita resposta E tem muita sinergia entre os poderes E poucos caminhos pra seguir, na verdade Porque depois que você decidir que o seu mago vai fazer Tipo... Ah, o meu arcanista vai explodir coisas O meu arcanista vai ser um... Um cara que usa magia mais de controle mental Encantamento, né, né Vai chamar bichinho É isso Vai estar focado em melhorar os aliados e piorar os inimigos O famoso controlador de campo de batalha Então você focou nisso Você acha as magias que fazem isso Né? E você bota elas na sua lista E masteriza elas e acabou O arcanista eu acho que tem uma coisa que eu chamo que é o momento Entendi Sim Que é a hora que o jogador Porque às vezes é bem engraçado no caso do arcanista Alguns jogadores Quando a pessoa tá começando a jogar Nesse grupo da campanha do Lucas São todos jogadores veteranos Jogadores que jogam há muitos anos E com exceção de mim e do Lucas O resto do grupo começou a jogar Tormenta agora E o colega que tá jogando de arcanista Ele teve esse momento Ele meio que foi criando um personagem Pelo que ele entendia dos nomes das magias e dos poderes Foi meio intuitivo E teve uma hora que ele entendeu como ele jogava com o personagem dele Ele falou que Ah, é isso E a curva de poder aumentou muito Porque o jogador aprendeu a jogar E a gente sempre tem que falar que é um jogo A gente fala muito das regras Mas depende como tu usa Depende se tu sabe jogar bem Que nem peteca Se tu sabe jogar bem Funciona Então O mago O arcanista é uma das classes Que eu vejo que tem mais nesse momento Que o jogador Entende o que ele montou E isso, claro Falando de quem tá No início Quem tá aprendendo O jogador mais experiente Já vai Já sabe o que queria Tá indo É Eu acho que é bem isso Uma hora você Eu acho que eu consigo comparar Um pouco com Alguns videogames Tipo Você pode sair apertando o botão E ver o que acontece E uma hora você vai entender Como aqueles botões funcionam E que momento Qual botão é melhor de apertar É Eu tenho umas dúvidas Que são bem clássicas Por exemplo O personagem desse nosso amigo Ele tem Conjurar monstro E ser até infalível de saúde E pra ele Porque são magias Que tem métricas De dano muito parecidas E pra ele sempre Qual é o momento melhor de usar E quando ele entendeu Que o monstro Tomava dano no lugar dele Foi um daqueles momentos Que eles dizem Ah, mas o monstro faz menos dano Que a seta Sim Mas olha o que O monstro é um tijolo Que fica na tua frente Então Essas nuances Quando a pessoa vai percebendo É bem legal E aumenta Aumenta o poder do personagem Porque o jogador sabe usar Aquele recurso melhor Boa Boa, boa, boa A magia precisa de carinho Amor, carinho e dedicação Daí ela responde Aí ela te ama de volta É que nem guerreiro Que tu pode só jogar o dado Com força na mesa Assim Toma lidando Bom, deixa eu colocar o chat Então em somente inscritos E agora Lembrando Nós vamos responder Perguntas sobre Arcanista Tá bom Pode falar sobre As magias também Se tiver dúvida de magia Acho que cabe Né Ou como Como a gente Como as magias Interagem com certos poderes E tal Não vou passar pelos poderes Agora Semana que vem A gente passa Por todos os poderes De arcanista Certo? Ó Tem uma primeira dúvida Ali do Abraão Estevam Se o arcanista bruxo Pode usar uma espada Ou outra arma marcial Como foco arcano Essa inclusive Tem no FAQ Na nova edição Acho que na primeira edição Que nós publicamos Não saiu Mas tem E a resposta é sim Qualquer objeto Que ele possa empunhar Com uma mão E que Serve Como foco O meu personagem O Spencer Ele usa uma pistola De foco arcano É isso E Se bem que ele gosta Mais do mosquete Que faz mais dedo Mas tudo bem Eu estou cogitando Eu só não posso Transformar o mosquete No foco arcano Porque é de duas mãos Mas a vontade é grande É A única coisa É que vamos lembrar Que o arcanista Não tem proficiência Com armas marciais Você tem que arrumar Essa proficiência De algum lugar Pra você começar o jogo Com foco arcano Que seja Marmar marcial Porque assim Você pode segurar Uma espada Mas quando você vai Atacar com ela Você vai tomar Um menos cinco Então Se quiser atacar Com menos cinco Você agradece É isso O mestre agradece Exato Mas pode ser Eu não vi ninguém Usar ainda Mas pode ser Um escudo Pode ser Qualquer coisa Que o personagem Consiga segurar Com uma mão Sim Ou Se não me engano O foco tem que ser Empunhado Não pode ser vestido Sim Tem que ser Você pode Você pode vesti-lo Por exemplo Ele pode ser um chapéu Ele pode ser um medalhão Porém Você tem que ter Uma mão livre Na hora de lançar magia Exato Você tem que ter Uma mão livre Pra segurar Este medalhão Você não pode estar segurando Uma espada Um escudo E o seu foco Seu medalhão Que você está usando No pescoço O pessoal falou Ah pode ser um anel Pode Só que em algum momento Você vai ter que estar Com a mão livre E o anel Pra você fazer Algum gesto Com esse anel A regra diz Você precisa segurar Com uma mão Então A ação tem que ser Estou segurando Meu foco Com uma mão Próximas aí Quer Quer escolher mais uma aí Vamos lá O Maciota 96 Arcano de batalha Entra em tics De dano De flecha ácida E afins Sim Magias que causam Um dano Por rodada Contabilizam O arcano De batalha Odmir Fortes Beijo Odmir Um mago pode copiar Magias de outros Grimórios Se tiver o poder Copiar magia Você está dizendo Sobre Escriba arcana Certo Está escrito lá Você pode aprender Magia copiar Dos textos De pergaminhos E grimórios De outros magos Odmir Por favor Eu gostaria De agradecer você Pelo primeiro momento Leia o livro Deste episódio Autopiu Há planos Para novas Linhagens de feiticeiros Sim O Rafa até falou Disso um pouquinho Antes Que essas são as Que a gente tem Agora Muito provavelmente Vão sair Novas Linhagens de feiticeiros Nós temos Planos De várias Coisas Para Brincadeiras Da parte Que eu falo Da questão Do mestre Tem plano De várias Coisas Para jogadores Mas Agora O foco Está sendo Nos dois próximos Títulos Que é o Atlas E o Ameaças Que vão Complementar O cenário E os recursos Que o mestre Precisa Porque não é só Ficha de monstro Vai ter bastante Conteúdo E no próprio Ameaças Vai ter material Para jogador O Atlas Também tem Material de jogador Planejado Os dois livros Tem que ser legais De comprar Para mestre E para jogador E a gente Fala internamente Aqui Mas não estou dizendo Que vai ser isso Se fala De um Compendio Para o jogador Uma coisa Tipo Um guia de regras Contendo muitas coisas Que estão surgindo Porque às vezes Porque às vezes a gente Está pensando em um Conjunto de regras Que vai sair Num desses livros E ele vai estar Atrelado a alguma Outra coisa Alguma ideia E ela está guardada Num dos vários Docs que tem Nos nossos drives Aqui Sim É o papo Do Advanced Player's Guide Existe desde que O Tormento Foi para a gráfica Tem ideias Novas Sobre equipamentos Tipos de equipamentos A regra Que vai substituir Classe de prestígio Que vai representar Especializações De personagens E que vai ser bem diferente Classe de prestígio Fala o nicho Que ela vai ocupar Então Tem espaço Para algumas magias Novas Tem algumas armas Novas Que nós já criamos Até Para o próprio Para outras coisas Que a gente vem trabalhando E tem armas Que cabem em Tormenta Que encaixam em Tormenta Então tem uns conteúdos Tem muito conteúdo Da Dragão também Que a gente precisa Compilar Tipo Revisar E compilar E colocar em algum lugar Todo mundo junto Tem muita coisa Que saiu por aí Contredo do blog Então tem muito material Ainda Para ser Revisto E Publicado Oficialmente Em algum suplemento Portilho Sabia que você ia Perguntar Portilho Um arcanista Devoto de Wina Pode aprender Magias divinas Com escriba arcano Então A devoção A Wina Cadê aqui Poderes 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 Gerais Poderes Concedidos A devoção A Wina Te dá É Cadê Como é que chama É Teurgista Cadê Cadê Teurgista Teurgista Místico Certo Se você vira Devoto de Wina Você pode comprar Um poder Concedido Teurgista Místico Que até Uma magia De cada círculo Que você aprende Pode ser escolhida Entre as magias divinas Ou entre magias arcanas Então O que ele diz é Até uma Uma magia Uma magia Que você aprende Então assim Se essa magia Foi aprendida Via Escriba arcano Ela tem que ser Só uma magia Como você aprende Essa magia Problema seu Mas é Uma magia Aprendida De cada círculo Pode ser divina Tem uma dúvida Aqui do De Alto Pell Que eu também Não entendi bem A dúvida Ele fala No caso De fluxo de mano Tem uma parte Do texto Que sempre chamou A minha atenção Pagando o custo De cada efeito Separadamente Em que casos Se pagaria o efeito Sustentado De duas magias Ao menos tempo Como isso interage Com a diminuição De gasto de mano Eu não sei Se entendi bem A dúvida Mas Em que casos Se pagaria o efeito Sustentado De duas magias Eu acho que desceu muito Peraí Não tô achando essa Que eu parei lá em cima Por causa De nossa conversa Achei Não é isso mesmo Você paga Você paga Duas magias É Como se você Se estivesse sustentando Duas magias Você não vai sustentar Duas magias Pagando um PM Você vai pagar Cada um Dos PMs Das magias Separados Você paga Pelo custo Dos efeitos Cada uma Separado Então tipo Lancei a magia sustentada Paguei o custo Pra lançar Ou Se as vezes Na mesma rodada Lancei a acelerada Uma segunda E tô sustentando ela também No próxima rodada Eu preciso Como ação livre Pagar o PM dessa E pagar o PM dessa Não é tipo Não é uma ação sustentar Entendeu? É isso que a gente quer dizer Com sustentar Pagar os efeitos Separadamente A próxima Eu tô pegando As mais recentes Que algumas eu perdi É Eu tô voltando ali Deixa eu voltar um pouquinho Tá Porque tem um Tem duas perguntas Importantes Sobre mago Que é Se ele pode Lançar magia Não memorizada Usando a mesma Mecânica do bruxo Lançando sem o foco E não Não pode Essa regra não existe Você só pode Lançar o que se memorizou Pode vir e existir É Por enquanto não tem Se você quiser Usar isso na sua mesa Não é problemático Mas ela não é Uma regra oficial E se o mago Precisa estar com o Grimório Na mão Quando ele for Lançar a magia Ou se ele precisa dele Só pra trocar as magias E a resposta é Não precisa ter ele na mão Ele não é um foco de magia Você só precisa Do seu Grimório Quando você for estudar Pra trocar as magias memorizadas Depois disso Você não precisa mais dele Tem mais duas aqui Uma que Eu acho que até Veio pro FAQ Pra nova edição Se uma magia Tem como Se um aprimoramento Tem como pré-requisito Um círculo maior Que o da magia original Lançar magia Com aquele aprimoramento Aumenta o círculo da magia Pra efeitos Que isso é relevante Não O pré-requisito Ele é Como qualquer outro pré-requisito É algo que o personagem Tem que saber É como se fosse O pré-requisito De uma perícia Por um poder Ele tem que saber aquilo Mas a magia Continua sendo Do círculo original Vamos ver Tiago Lemos Pergunta Como funcionam Os acúmulos De bônus Por exemplo O bônus De familiar Sapo Acumula Com o bônus De linhagem Dracônica Se os bônus Vem De poderes Diferentes Eles se acumulam Então por exemplo O sapo vai te dar O seu Ah tá Entendi O que você quer saber Então Aí você tem que ler Lá Embaixo Lá Embaixo No índice remissivo Não No apêndice Que vai ter Apêndice A clarificação De regras Acumulando bônus E aí vão ter As exceções Que Uma delas Diz Sobre você Colocar Os seus Atributos E aí tem aqui Modificador De atributo O modificador De um mesmo Atributo Não se acumula Nas características Do personagem Ou seja Um multiclasse Clérigo druida Não soma Duas vezes O seu modificador De sabedoria Nos pontos de mana Assim como um Nobre Não soma Duas vezes O seu modificador De carisma Na defesa Assim como Um feiticeiro Dracônico Com o familiar Sapo Não soma Duas vezes O carisma Dele Nos pontos De vida Ó Aqui a pergunta O dela Tá indo atrás E eu tô indo Nas mais novas Com o poder Tinto do mago Que perícia Usada pra criar Pergaminhos de magia Próprio conhecimento Esse poder Vai ter rata Vai sair Na versão Do fac O pré-requisito Vai ser O Fistio Escriba Também Daí o próprio Fistio Escriba Vai ser Usado Pra Pra fazer o item Mario Match Quer saber Você pode usar Uma arma de duas mãos Apenas segurando E perder a chance De atacar naquele turno Para lançar magias Você não pode usar Uma espada de duas mãos Como foco arcano De bruxo Porque ela não pode Ser segurada com uma mão E esse é um pré-requisito É que você esteja Empunhando ele Com uma mão Para lançar Porém Se você é um mago Você lança magias Como um mago Ou como um feiticeiro Você precisa De uma mão livre Para lançar as magias Você pode Apoiar a sua arma De duas mãos No chão E lançar a magia Como uma ação livre Lançar a magia Como uma ação padrão E depois usar Uma ação de movimento Para reempunhar A tua espada Que é o que eu faço Com o meu mosquete O Spencer faz As vezes Larga o mosquete Puxa a pistola Larga o mosquete No chão Faz Bagunça Bagunça Uma pergunta relevante Aqui do Outopio Familiares arcanos Contam no limite De aliados Sim Ele é um aliado Aliados que não contam No limite de aliados Está escrito no poder Este aliado Não conta No limite de aliados Como acontece Por exemplo Com os aliados Do cavaleiro Ó O Portório Já deu uma Já estão combando O que a gente Falou de ajudar Os jogadores Já estão dando ideia Dá para usar Empunhadura gigante É verdade Não O Spencer Vai usar Empunhadura gigante Com mosquete É isso Dá para usar Empunhadura Dá para usar Dá para usar Porque aí você vai Empunhar com uma mão só O requisito é que você Empunhe com uma mão só Saque rápido E empunhadura gigante É isso É empunhadura gigante Mesmo Não poder Nunca lembro Empunhadura poderosa Saque rápido E empunhadura poderosa É isso aí Para você ter Um mago Com arma de duas mãos Eu já estou Pervertendo a casa da regra Para os interesses próprios Aqui Me deram uma sugestão Empunhadura poderosa Ambidestria Aquele outro Poder Estilo de duas armas E aquele poder Que tu pode usar Duas armas Do mesmo Lá Dois mosquete Tipo Deixar o Terminator No chinelo Aqui Lancezinho Da doze Tá claro Ó Duranguei Eu dei uma ideia Boa aqui Rafa Já anota aí O suplemento De regras lançadas Para jogadores Podia chamar Aventureiros de Arton Ah boa De um lado Você tem as ameaças De Arton Do outro lado Você tem os aventureiros De Arton Quando eles se encontram Só é uma aventura Um abraço Para o Vitor Lucky Que só veio deixar Um abraço Ah eu vi ali também Um abraço Cadê o Que mais aqui Deixa eu catar Mais umas Ah aqui ó Coitado do Abraão Estevão Ele já perguntou Umas duas vezes E eu Inconscientemente O ignorei Ele pergunta Se o arcanista bruxo Empunhando um foco Arcano Espada curta Pode usar Para poder gerar O estilo De uma mão Sim Pode Se ele foi lá Se deu o trabalho De usar a espadinha Pegou o poder Pode sim Cara E inclusive É uma das Principais builds Do Edaurus O Edaurus Luta com a espada curta Por causa disso Ele tem vários poderes De combate De espada curta E vários poderzinhos De magia Edaurus Sumo sacerdote De Calha d'Arnok Um dos melhores bonecos Dos romances Do Leonel Um beijo Saudades O Autopil Quer saber Como que Familiares arcanos Podem ser mortos Do mesmo jeito Que qualquer tipo De aliado É só ver lá A regra especial De aliado De aliado Ser zoado Pelo mestre Tem Em termos Mais concretos Tem dois jeitos De Matar um aliado Um é usar A regra Que aliado morre Inclusive Para aliados De poder Apesar De ser um pouco Contra Jogadores Eu não aconselho Porque Querendo ou não Aliados Comprados Com poder Eles são um poder Outros poderes Não são perdidos Sim Mas a gente Tem que Daí de novo Vou perverter um pouco E entrar para o lado Do roleplay Poderes que compram aliados O jogador Tem aquela habilidade Representada Por um aliado Mas na história Ele ainda é uma outra criatura Essa criatura Pode ser proibida De entrar em certos lugares Digamos Ah, eu sou um druido E eu tenho um aliado Que é um urso Ah, vou dar audiência Com o rei E não vai entrar O urso Até lembrei Do Vox Mark É verdade Nos primeiros episódios O urso fica de fora do castelo Se tiver um combate lá dentro Não tem urso Eu joguei uma campanha Com o Gui Que o meu personagem O aliado Era uma fadinha E uma vez A gente foi Numa aventura Que era Isso era Castelo Polkenstein Em umas minas de ferro E a fada Não podia entrar Porque ela ficava doente Então O mestre Tem Esses poderes de aliado Eles são um pouquinho Mais fortes Em certos aspectos Porque tem a perspectiva De que eventualmente O jogador não possa usar E pode ser Uma situação Numa história Os jogadores são capturados Um aliado pode ser Morto Eu não abusaria De situações Que os jogadores Não tenham como se defender Mas Uma sequência de eventos Pode resultar Dentro da história De que os jogadores Vão falhando Sistematicamente Em uma sequência De desafios E No final Um aliado Pode ser Morrido É sem falar que assim Também você tem que Sempre jogar Junto com A burrice do jogador Tá ligado Se ele Se ele mete o louco E fala assim Não vou mandar Meu aliado O meu familiar arcano Distrair o dragão Enquanto eu pego o tesouro Provavelmente o dragão Vai mastigar o bichinho dele E é isso O cara se colocou Nessa situação Ele só sofreu As consequências Das péssimas escolhas dele É Tem coisas Eu sei que é triste Dizer isso No caso da regra Mas tem coisas Que as regras Não vão cobrir Porque O outro lado Do jogo É A narrativa É o roleplay Às vezes o mestre Vai ter que decidir Coisas com base Na história No que Faz sentido Naquela narrativa Naquela situação É um cuidado Que nós tivemos Em alguns aspectos As regras De não tirar o poder Do mestre Fazer isso Porque Isso é essencial Para que uma história Para que uma sessão De RPG Seja uma narrativa Também E não Só um jogo Estabular Muito bem O Alto Pio Também perguntou Se magias divinas Recebidas por algum motivo São afetadas Por poderes de arcanistas Sempre que Um arcanista Lança uma magia Ela é uma magia arcana Não importa O tipo de magia Quando ele aprende Uma magia Divina Na hora que ele lança Ela é considerada Uma magia arcana É o mesmo princípio Dos bardos E dos druidas Um druida Sempre lança Magias divinas Não importa se ele puxou Ela da lista de arcanas O bardo Sempre lança arcana Não importa se ele puxou A magia da lista de divinas Eu acho que talvez Uma coisa que ele esteja Perguntando Isso sim Mas talvez ele esteja Perguntando se ele Aprender a magia Como uma magia divina Sim Sim Do tipo Teurgista Você escolhe uma magia divina Não, mas eu digo Se ele aprender Como uma magia Não uma magia divina Mas aprender Como uma magia divina Tem formas de um arcanista Aprender magias Que elas veem como Uma magia divina Seja um poder Ou sei lá Pegou um nível de clérigo Se a fonte Que deu a magia Que permitiu Que o personagem Aprender a magia Disse que aquela magia É uma magia divina Daí as coisas De arcanista Não se aplicam Sim Por exemplo Se você é clérigo 2 Arcanista 10 As suas magias divinas Que você aprendeu Por causa dos níveis De clérigo São de clérigo Então elas interagem Com os poderes de clérigo E elas são magias divinas É que eu acho Que às vezes Existe uma pequena Confusãozinha Porque existem Duas distribuições Dois grupos de magias Existem as magias No capítulo de magias Que são divididas Entre arcanas e divinas E existem a forma Como os personagens Aprendem Como o dela se torna Um bardo pode aprender A curar ferimentos Que ela é uma magia Da lista de magias divinas Mas como o bardo Aprende magias arcanas Ele vai aprender Com uma magia arcanada Talvez a gente Tivesse usado Dois nomes diferentes Acho que focaria Mais claro Mas é isso aí Em minha defesa Eu tentei Eu tentei No trela No trela Da composição do T20 Eu falei Vamos chamar De feitiços e milagres Ah eu lembro Aí alguém falou Não dela Feio, bobo Eu falei Tá bom Não passou Mas é Assim Uma coisa que a galera Tem muita dúvida E a gente abordou No caso da regra Sobre personagens multiclasse Se eu não me engano É o capítulo 10 Do caso da regra É que Ah e se eu tenho Dois personagens Com uma lista de magias Elas se aglutinam Pela regra não Pela regra você tem A sua lista de magias Da classe A E a sua lista de magias Da classe B E elas interagem Com as coisas De forma independente A única coisa que elas fazem É que elas tem um canudinho Para os seus mesmos Pool de PMs ali Tipo Ah Exato É o mesmo orçamento Se você vai gastar Esse orçamento Do lado A Do lado B É problema seu Tem uma dúvida Que não tem nada a ver Mas tem O pessoal está com dúvida Tipo Ah mas eu não posso nem Segurar uma espada De duas mãos Com uma mão só Para lançar a magia E depois eu só ponho Ela não sei o que Não sei o que lá Não O que já é escrito Em duas mãos é Esta arma é usada Com as duas mãos Fim Tipo Ela é desengonçada E pesada demais Para você simplesmente Segurar ela com uma mão assim É por isso que você tem Que apoiar ela no chão Caso você queira usar A outra mão Tá Eu sei que isso pode Não fazer sentido Para um personagem De força 28 Porém Como seu Guilherme Deisvaldi Sempre gosta de dizer RPG Não tem sentido Tem regra É Até porque Tem a questão do foco Ele faz parte dos Dos gestuals Da Da magia Isso É É uma coisa que eu vou Pensem Como a inspiração Que é O Aroldo Paneleiro Pensem Que tem que mexer A varinha lá Não pode Só encostar A varinha na mesa Sim Sim É isso que Acho que o Maciota Não está entendendo Quando você Quando a espada De duas mãos É o seu foco Você não pode Apoiar ela no chão E lançar a magia Com ela apoiada no chão O foco Ele é da onde A magia É lançada Né A ideia do foco É que você manipula O seu foco De alguma forma Para você lançar A magia Ele não tem que só Estar ali Ao seu alcance Entendeu Você não tem que estar Encostando nele Você tem que estar Empunhando ele E é bem diferente Empunhar De segurar É o portilho Ele mandou Você tem que conseguir Balançar a espada Com uma mão só Exato É por isso que uma Empunhadura poderosa Funciona Que é Você pode Mas empunhadura poderosa Você pode empunhar Uma arma De um tamanho maior Acho que não tem nada a ver Com arma de duas mãos Em uma só Vocês que ficaram pedindo Isso aí A gente só não pôs É Tem razão Ele diminui a penalidade De menos cinco Para menos dois É Ah Empunhadura gigante É É de É da Empunhadura gigante É da DB de É Como é que chama Do 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 mangá lá Caramba Fugiu Do Berserk Isso No Berserk O Thiago Colocou um poder Chamado Empunhadura gigante Que você faz isso É Outra que Como eu estou em dívida Com o Abrão Estevam Porque eu ignorei Várias vezes Essa eu vou responder rápido Organista bruxo Usando um foco Orcano Espada curta Ao usar uma magia de toque Pode contar com um ataque Corpo a corpo Não O alcance Toque Ele é uma forma De dizer Que a magia Pega em alguém adjacente Que tu possa fisicamente Encostar Encostar Faz parte Da conjuração Da magia Mas não é um ataque Por isso que tem magias Como o toque Toque chocante Que tem um aprimoramento Que pode lançar ela Como parte do ataque Não dá pra bater E tocar magia Junto a menos Que tenha um aprimoramento Ou algum poder Que permita fazer isso É Pensa assim Pensa que magias Que você tem que usar O seu foco é uma espada E você Usa magia Alcance toque Digamos que você Vai jogar Vai lançar Vai lançar a magia Uma magia Que tem que tocar Em um objeto Tipo aumentar o objeto Sabe Aumentar o tamanho Você faz o gestual E você encosta Com a tua espada curta No objeto Que é o alvo da magia É Você não necessariamente Precisa dar uma espadada No objeto Sim Agora tem magias Que você pode Usar através De um Um ataque Corpo a corpo Acho que o toque vampírico Também tem essa Toque vampírico também Aí vai estar especificado Na magia Que é o invés Ao invés De você Ao invés De você Só tocar Você realmente Ataca Não Portilho O planeta Não é um objeto É um Bom Ele tem Uns quantos objetos Ele tem vários objetos Compondo o planeta Se você fala Para qualquer cientista Minimamente graduado Que o planeta O objeto Ele provavelmente Te responde com tapa Pergunta ali Raio arcano É certo É instantâneo mesmo? Sim Sim O raio arcano É reflexos Para reduzir a metade Igual a qualquer magia Ele é uma magia É uma coisa mágica Estamos encaminhando Para os minutos finais Se alguém tem alguma dúvida A mais Sobre o arcanista Fale agora Ou cale-se Até o próximo episódio Porque o próximo episódio Vai ser de arcanista Também Dela Eu vou Falar para ti Em público Porque daí De repente O pessoal Me dá apoio Logístico E moral Mas o Guilherme O Guilherme pediu Para pedir para ti Fazermos um Casa da regra especial Do FAQ Quando nós publicarmos O FAQ novo Tá bom Claro Dar uns dias Para a galera ler De debulhar E daí a gente A gente fazer um especial Só do FAQ Do Quando vai ser Espero que em breve Eu também espero que em breve Eu queria ter publicado em fevereiro Tem muita dúvida ainda Porque a gente está compilando E formatando E reescrevendo Mas Eu ficaria bastante feliz Se conseguisse fazer isso Até o final de março Muito bem A gente marca O dia que você falar É agora Valendo Na verdade A gente vai avisar Na rede social A gente vai falar Pessoal Semana que vem Casa da regra A gente pode Até estabelecer Tipo Lançamos O FAQ Daqui duas semanas O Casa da regra É do FAQ Sabe Que coisa do tipo Ali até comentaram Que o Maschalto96 Comentou Que Ele não usa CD Para High Arcane Não usa CD Para magia Isso é uma coisa Que nós estamos Debatendo Se Se ele não vai mudar Por simplicidade Para ser a mesma CD Sim É que hoje A CD de magia É 10 Mais nível Mais atributo chave E a CD do High Arcane É 10 Mais nível Mas atributo chave O cálculo básico sim O problema é Coisas que aumentam A tua CD de magia Não se aplicam No seu High Arcane A não ser quando diz Que aplica Tem coisas que falam A sua magia Esse é o High Arcane Em compensação Fazendo defesa Do High Arcane O High Arcane É de grátis Não gasta PM Sim High Arcane É grátis High Arcane Não é só uma mação Ele não é muito Fortezinho Mas ele é de grátis Uma regra Básica de jogo É que tudo que é de grátis Tende a ser mais valorizado Sim É O que gasta PM É se você comprar Raio Elemental E você quiser Que o teu High Arcane Entre Ganha um tipo de dano De elemento E um efeito extra E um efeito extra Exato Mas é um PM Isso Isso Ó O O Eu vou ficar Discutindo com os jogadores Ele tá dizendo que Melhor usar a ação Para uma magia Se você estiver com PM Ainda meu filho Não E se você tiver Você vai fazer esses PM Acabar rápido E se você tiver Magia de dano também Também tem isso Você não Às vezes você não tem Magia de dano Você monta um boneco E fala Não Meu único dano Vai ser High Arcane O resto E lembrando que O High Arcane Causa mais dano Conforme você Tem mais Acesso a mais círculos Ó O The Black Doots Entendeu aqui É aquele um D6 Para quando você está Desesperado e sem PM Mas este é o estado Em que o jogador Tem que estar Desesperado e sem PM Exato Mas ele é um D6 Até o quarto nível No quinto nível Ele já é dois D6 No nono nível Ele é três D6 No décimo terceiro nível Ele é quatro D6 Sabe E é um E é um quatro D6 Que acerta automaticamente Que vai causar pelo menos Um dano metade Entendeu Não tem como o cara evitar tudo A não ser que o cara tenha evasão Sei lá É E sem falar Que se você pegar Raio Poderoso No décimo terceiro No nono nível Você está dando um High Arcane De 3D8 High Arcane de 3D8 Já machuca Claro Brincadeiras à parte High Arcane não é O melhor poder do universo Não Nem foi feito para ser Ele é Que nem alguém comentou Ele é para ser um poder Para quem quer ter um arquétipo De personagem Que eu nunca vou tocar Numa arma É É isso Tipo Eu só quero dar rainha Com a magia Não quero atirar Um arco Não quero Não sei o que E nesse sentido A métrica dele É boa Mas ele é muito Último recurso Ou às vezes Ou ele é um filler Do tipo Cara Eu não estou Numa condição ideal Para lançar nenhuma magia Tipo Não dá para jogar bola de fogo Porque está todo mundo Embolado em combate corpo a corpo Eu estou longe demais Para usar minhas magias De alvo único Harkano Mas eu gostei da sugestão Não foi bem Sugestão Mas comentário De mudar o texto De Harkano Para o cálculo Ficar exatamente Minhas magias Acho que Melhor Eu acho legal Você sobe a CD do Harkano É Porque O Harkano já Tem a Prerrogativa De que ele usa A Arcanista de Batalha Também tem isso E eu acho meio chato O jogador ter que anotar Claro Um personagem pode ter Várias CDs Porque ele vai ter Habilidades diferentes Principalmente Algo multi-classe Mas Para o Arcanista Que meio que O núcleo dele O centro dele É ter uma CD Para as magias Tem um poder Que é muito perto De uma magia Tem um número diferente Não tem porquê Sim Sim Não, está certo Porque aí Tem coisas do tipo Prevenir Cara Eu já ganhei Um encontro Porque o meu Harkano de Trevas Ficava cancelando A regeneração Por rodada do monstro Porque o Harkano de Trevas Diz que você Não pode ser curado Se você não pode ser curado Você não pode ser curado Ponto Sabe Então assim Ah, o bicho tem Regeneração de vida 10 por rodada Dane-se Harkano toda rodada nele Para ficar Bloqueando a regeneração dele Que vale mais a pena Do que arrancar Dando pra caramba Sim O que mais? É isso Já estourou 5 minutos É Vamos liberar o chat Mas assim Eu estou fazendo O advogado do diabo aqui Mas eu sempre concordo Com os jogadores Que falam que O Arcanista E as magias E qualquer outra coisa assim Precisam de mais poder E você sempre falar É isso aí Precisa mesmo Precisa ser mais forte Pra isso Que vai ter O Aventureiros de Japão Exato Até porque Uma coisa falando sério Nós somos Bastante conservadores No T20 básico Algumas coisas Porque Nós queríamos testar o sistema Ver Pra onde é que as coisas iam O que ia funcionar Eu sempre defendi Que As regras O sistema do T20 Tem que ser bastante longevo E A longevidade dele Está muito atrelada Ao equilíbrio Por isso que a gente está trabalhando Tanto nessa errata Nesse fac Pra Ajustar algumas coisas Antes de começar A adicionar Mais regras E mais habilidades Em cima Sempre Hoje em dia É uma coisa muito mais moderna Eu lembro Há 10 anos Não se falava Em fazer errata Num sistema Ou coisa Faz um novo Né E nessas tem jogo Que já estava na oitava edição Então não A gente vai Fazer Todas as sintonias finas Que precisar Quando precisar Pra tudo funcionar E O TPK ser mais fácil Pronto, falei É isso É isso É isso Bom, muito obrigado Ao nosso querido Chat Por essas Interações maravilhosas E todos os Hypetrains De nível 2 Todas as inscrições Do Luca Luquinhas Do Thiago Lemos O Luca Luquinhas Que tinha feito Uma dúvida Ali em cima E eu Eu separei E esqueci Porque rodou muito fora Muito rápido Cadê a dúvida Do Luca Luquinhas Ou a gente Respondeu E eu esqueci De falar O nome dele Luca Ah O Luca Luquinhas Perguntou Se poderes Que aumentam A CD Eles Acumulam Tipo Se eu tenho Múltiplos poderes Que aumentam A CD Os mesmos magias Eles se acumulam Se eles vierem De poderes Se forem poderes Diferentes Acumulam Você não pode Comprar várias vezes O mesmo poder Para aumentar A CD A não ser que O poder esteja escrito Toda vez que você Comprar esse poder Você aumenta Em dois A CD Ó A última Pergunta A última Que eu respondo Já que eu acabei Tagenciando um pouco Assuntos do Fáquio A errata vai ser Embutida em algum Material futuro Sim Quando nós Batermos o martelo Da errata O PDF Disponibilizado No site Vai ser Atualizado Então vocês vão poder Baixar um PDF novo Já com as erratas Aplicadas E todas as futuras Repressões do livro Também Vão Vim já Com as alterações Todas as erratas Muito bem Turmento edição 2 Livro básico Segunda edição Obviamente Vai vir Com a errata Aplicada É que eu acho Que está Está perto Essa edição Está praticamente Descortada É o Matheus O Matheus É o Trumento 22 É isso Muito obrigado Seu Rafael Pela sua presença ilustre Muito obrigado Eu que agradeço O convite A oportunidade De interagir Com a galera Eu sou mais Elitão da internet Para mim Sempre É uma boa Recados finais Seu Rafael Desvalde Bom Estamos trabalhando Com várias coisas legais Alguém perguntou Em algum lugar Sobre datas Infelizmente Não temos datas O que eu posso dizer É que está todo mundo Aqui trabalhando No Ameaças Está trabalhando No Atlas Trabalhando na errata Que são as três Grandes coisas Mais próximas Para a Tormenta Tem outras novidades Aí Hoje eu estou Trabalhando também Na revisão Da parte Da tradução Do REC Então Os próximos Esse primeiro semestre Vai estar recheado De novidades Tanto de Tormenta Quanto de outras linhas Da casa Fiquem acompanhando Continuem apoiando Dando ideias Sugestões E mandando perguntas Muito bem Eu tenho Um 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 spoiler Para dar para vocês Mas antes Eu tenho que dizer Que amanhã tem Jambocos spoilers Meio dia E eu E tem também No fim da noite Oito horas Monsterchef 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 de fevereiro Porque né Semana que vem Já é março Monsterchef É amanhã Monsterchef O qual Eu não estarei presente Porque é aniversário Do meu pai E se eu faltar Aniversário do meu pai Eu serei deserdado Não Ao contrário Você tem que trazer O teu pai Para gravar O monstro Cara Seria incrível Meu pai Não sabe nada Mas ele é Um exímio falador Ele é só Entrar no assunto É E eu tenho Um Para quem gosta De monstrinhos Para deixar os mestres Do chat feliz Eu tenho uma 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 notícia Muito boa Para todo mundo Que está preocupado Meu Deus do céu Os livros Atrasam Ai meu Deus Eu quero saber Como é que está E Ameaças de Arton É No final Desta semana Ou da semana Que vem Vai estar Com Todos Os grupos De monstros Já escritos Na parte de Lore Com as descrições Básicas Tá Todos Todos E aí a gente Vai começar O que? Montar fichas Então a gente Vai ter aqui Um ano Para montar ficha Vai ser lindo Maravilhoso Nós temos Na verdade Uns Eu estimo Uns 10 15% As fichas prontas Só que nós temos que avisar Por causa da reforma Sim E depois nós vamos Eu termino todos os projetos Que eu tenho pendentes Ah não Tem um outro projeto Que é o O material Para o Hall 20 É É o outro lá É o outro lá O outro aqui O outro lá Tem Aquele outro lá Então Aquele outro lá Tem que terminar também Mas semana que vem Eu vou me Impor uma meta De uma quantidade De fichas por dia Com certeza Porque é isso aí Cara O Cassaro falou Mandou uma mensagem Para mim Essa semana Falando Ah Falta apenas O grupo Dessas criaturas Que a gente precisa Decidir o que fazer Com elas E aí Com elas terminadas Nós temos Todos os grupos De monstros Com os textos Descritivos Prontos já Sensacional Em fevereiro Show demais O segundo semestre Vai ser muito bom Vai ser incrível Eu vou te dar umas férias Muito bem Muito bem Então vamos de raidzinha Quem que tá Quem que tá aberto Pra uma raidzinha Deixa eu ver Ó O Rakim tá jogando Elden Ring Elden Ring Quem tá afim de comprar Elden Ring E aí Elden Ring Que inclusive será Ó o spoiler Ó o spoiler Ó o spoiler Esperem coisas legais De Elden Ring Na Dragão Brasil Do mês que vem Esperem coisas legais De Elden Ring Se você não assina A Dragão Brasil E gosta De Elden Ring É a hora De você assinar Aproveita e assina já Porque aí você pega A de janeiro A de fevereiro Que saiu ontem E ainda Na assinação Já pega a de março Vem Incrível demais Então tá bom Então chega Vamos lá pro Rakim Fala pro Rakim Jogar Tormenta Fala Rakim Escreve assim ó Rakim no T20 Hashtag Rakim no T20 Chega Vamos almoçar Beleza Ô meu Deus Não dá pra mandar pro Rakim Porque o Rakim Fechou as raids pra ele Vou falar pra ele Vou 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 mandar um WhatsApp pra ele Ô Sai pro canal aí Pô Sai pro canal Da João Boa Agora na finaleira O Thiago aparece né Ah o Thiago é assim Thiago é desse Deu golpe do computador Né Aposto que tava almoçando Lá Comida bem boa Aposto que tava almoçando Aposto que tava almoçando Aff Thiago Aff Thiago É então não vai ter raid Porque não tem ninguém Ninguém jogando O jogabilidade tá com o Aldering Vamos ver se o jogabilidade Deixa também né Mandar raid pra ele Vamos ver se o jogabilidade Deixa mandar A gente manda pra lá Jogabilidade que também tem RPG hein Falar pra eles fazerem RPG de Tormenta Eles ficam jogando outra coisa Aí eu repeti do inimigo Então joga a Tormenta Vamos lá Hashtag Joga a Tormenta Beijo no coração De todos os jogadores e mestres Até semana que vem Tchau Valeu pessoal Boa semana Tchau Bom resto de semana Tchau Tchau Tchau